Abertura Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre as políticas de valorização da cultura negra e a erradicação da miséria. Estão aqui comigo Eloy Ferreira de Araújo, presidente da Fundação Cultural Palmares e mestre Gilvan Alves de Andrade, criador da Capoterapia e presidente do Instituto Ladainha de Capoeira. Bom, já estamos recebendo perguntas de telespectadores. Alexandre Aguiar de Goiânia pergunta, o que é preciso para criar um ponto de cultura? Tem um grupo de teatro e de capoeira. Pergunta difícil, não é tão difícil, não é tão simples, porque nós estamos no momento agora de fazer toda uma avaliação do Ministério da Cultura, está fazendo toda uma construção de avaliação da experiência dos pontos de cultura e ao mesmo tempo do êxito que é essa iniciativa e criar uma nova modelagem. Não uma nova modelagem, mas o estímulo que ganhe uma perspectiva de ampliar o número de pessoas que acessam pontos de cultura. Por enquanto, se aguarda acompanhando o site do Ministério da Cultura, atentamente, que vai ter o edital, mas aguarde muito atentamente acompanhando. Não é agora, porque agora é a hora de dar uma monitorada, de dar um acompanhamento, de olhar, e já já você vai ter essas informações. Ele tem que ter empresa, tem que ter CNPJ, tem que ter uma organização da sociedade civil muito plenamente organizada. O que nós temos hoje, nós temos uma limitação que é muito objetiva para poder trabalhar com algumas ações. Por exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela proíbe hoje ao Ministério do Turismo e ao Ministério da Cultura de se articular ou conveniar com a entidade da sociedade civil para a realização de eventos. E evento, entende-se, na verdade, tudo. Hoje, para começar hoje, é isso. Evento é do nascer ao perecer, o que não é evento. Tudo é evento, né? Então, exige hoje uma calma. Por isso, tem que ter um momento de aguardar qualquer movimentação. Mas é preciso que você se articule como uma organização da sociedade civil, com CNPJ, com lugar... Pode ser um microempreendedor individual ou não? Não, para o ponto de cultura, não. Para o ponto de cultura, não. Tem que ser uma empresa. Tem que ser uma instituição da sociedade civil com um propósito... Uma microempresa. Não, não uma microempresa, né? Uma ONG, que tem o propósito de estar prestando ação vinculada a um propósito cultural. A vinculação da atividade cultural. E, Mestre Ivan, estava comentando aqui, durante o intervalo, de algumas ideias para melhorar o acesso dos produtores. Eu acho que, como o Eloy falou, precisamos de uma organização para executar o programa. Eu acho que... Vou dar um exemplo, capoeira em Brasília. Nós temos aqui em Brasília, eu faço um evento, que é o 24 Horas de Capoeira, participa mais de 70 grupos de capoeira do Distrito Federal. Já imaginou um orçamento para executar todos os eventos de batismo de capoeira do Distrito Federal? Pouco recurso. Uma organização executa o programa, coloca no SICONF, presta conta, tudo direitinho, e pode incluir todos os grupos de capoeira do Distrito Federal com pouquinho... Porque com pouquinho recurso para cada grupo desse, você inclui ele no programa. E agora, precisa de que? Transparência, precisa de uma organização organizada para executar o programa, para prestar conta, tudo, bem transparente. Agora, é possível dar condição de todos entrar. E eu acho que isso em todo o segmento cultural. Eu tenho colocado insistente isso. O Ministério da Cultura precisa de criar mecanismos que aquele pisador de barro lá, não sabe pegar na caneta, tem a condição do benefício público, não tem condição de deixar ele excluído. Nós temos que incluir isso. Porque potencializa um grupo de capoeira desse, você dando 10 mil reais em um ano para ele potencializar o evento, o que pode gerar de benefício é impressionante, de autossustentabilidade. Hoje, o programa da capoterapia, nós estamos dando curso de capoterapia e cria a condição dele fazer uma rede de parceiros para que amanhã ele não dependa mais do Estado. Ao contrário, pode andar sozinho, com o próprio, dando benefício para a sociedade, sem cobrar nada, fazendo trabalho social, mas tendo uma rede de parceiros. Isso é que o Estado tem que entrar. Agora, além da cultura como mecanismo de inclusão social, ela é como um meio de vida também, ela movimenta uma economia, é um meio também da saída da extrema pobreza. E movimenta uma economia muito interessante. Interessante. Para que ninguém fique sem saber pegar na caneta. A ideia é erradicação da miséria e erradicação do analfabetismo pela cultura. Para que a cultura não seja apenas para entretenimento, para um bibelô. A cultura tem que estar transversalizada em todos os órgãos do governo. Esse é um anseio da gente. Que ela seja um veículo, de fato, para contribuir para a erradicação da miséria, sintonizada com os eixos que a presidenta Dilma acentuou. Erradicação da miséria é o carro-chefe. Não há possibilidade de continuar vendo o país, ainda que temos 16 milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza. A cultura pode significar uma emancipação para isso? Pode. Pode. E, para isso, inclusive, a ministra Ana de Holanda criou uma secretaria nova, uma secretaria de economia, economia da cultura. Para a gente poder criar todas as possibilidades da capoeira. A capoeira não precisa somente pensar a capoeira como atividade de entretenimento naquela hora ou de satisfação. Não, pode ser muito mais. Pode ser desde a produção dos filmes, a produção de jingles, a produção de músicas, de DVDs, e os instrumentos do atabaque, as roupas, e criando um ambiente de economia criativa. A economia criativa pode mobilizar. Nas comunidades quilombolas, a economia criativa pode trabalhar a inclusão da gastronomia, do artesanato, da arte, e isso dando escala. Porque se dá escala, produz inclusão, produz rendimento econômico, atividade econômica. E aí cria toda uma cadeia produtiva com isso. E a Fundação está promovendo, promoveu um seminário para debater isso, e vai continuar esse debate para articular as ações? Nós estamos articulando mais e mais ações nessa direção, porque acreditamos que, e não estamos sós, como eu falei no início, é transversalizar, estamos discutindo junto do Ministério da Cultura e com a quiescência da Ministra da Cultura para poder trabalhar isso junto, e ela está entusiasmada com isso. Então, a Secretaria de Economia Criativa está junto. As outras secretarias estão somadas. A FUNARTE, pensando o mesmo tema, para que a cultura não seja apenas para o entretenimento, porque aí nós vamos tirar aquele homem, aquela mulher, que vive numa situação de, sem saber pegar na caneta, como esse de vão falou, que não vão para além de pegar na caneta, mas vão virar protagonista da atividade econômica e, com isso, terem benefícios econômicos. Então, o desafio é criar essa ponte. É uma ponte que nós estamos construindo para poder ser percorrida e, do outro lado, ter uma situação de inclusão, de fato. No caso da capoeira, já cresceu muito a capoeira como meio de vida de muitas pessoas? Nossa, muitos. A capoeira está viajando o mundo. Hoje, a capoeira passou a ser uma profissão, uma profissão rentável. Dificilmente você pegava um jovem e falava, olha, meu filho, faça a capoeira, que é um investimento para você. Hoje, a capoeira passou a ser um meio de vida. E é o que o Eloy colocou. Uma coisa interessante, que hoje... Os mestres já têm agora previdência, não têm? Com o reconhecimento da capoeira, ainda não? Ainda não. A lei está caminhando para isso. Já está se buscando, já tem essa discussão já no Congresso, para que a capoeira tenha, todo mestre de capoeira tenha um benefício. Hoje, o que tem a capoeira como instrumento para levar para a escola, para as universidades, é impressionante. Eu desafio qual é o instrumento cultural que tem feito isso mais do que a capoeira. O que a gente leva alunos, crianças, adolescentes que desistiram da escola totalmente. De volta para a escola. De volta para a escola, chegar à universidade e tudo. Então, é impressionante a questão da alfabetização para os idosos. Porque a gente tem feito isso com o programa da capoterapia, incluindo dentro da alfabetização. E cultura e educação, né? Tem que andar juntos, né? Usando isso. E que deveria ser o contrário. A educação, que poderia dar acesso a gente conhecer a nossa cultura, né? Devia ser o contrário. E isso é o contrário. Então, a capoeira, as manifestações culturais têm ajudado muito a questão na área da educação. Bom, temos outra pergunta aqui da telespectadora Ana Cristina Teixeira, de Brasília. Ela pergunta como está o julgamento das cotas no STF. Esse é um tema quente, né? Levar o negro à universidade virou uma situação de judicialização de um direito social. Foi um absurdo essa ação. É como alguns insistem ainda em dizer que no Brasil não tem racismo, não tem machismo, não tem homofobia. Então, para que discutir negro na universidade? Desculpe ter feito essa preliminar, mas a ação que pede a inconstitucionalidade da lei de cotas tramita no STF. Está praticamente pronta para ser votada, segundo o relator da matéria, que está aguardando, seguramente agora a sua excelência haverá de aguardar. O número de ministros do STF está completo e a saúde plena também de todos eles, como o ministro Joaquim hoje, não está em condições. Mas é uma matéria que tem dado muita alegria. A primeira universidade do Brasil a adotar a política de cotas foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília também. Bem, lembram que alguns diziam assim, é um absurdo levar os negros à universidade, eles não aprenderão. A questão é de mérito, vai levar com nota baixa. Bem, esse argumento falacioso caiu por terra, porque lá na UERJ do Rio de Janeiro, os alunos negros cotistas têm notas iguais ou superiores aos alunos não negros e não cotistas. É, o desempenho foi acima da média. É porque, Lúcia, a igualdade, o mérito, não pode ser aferido do lado de fora da universidade. O mérito foi aferido quando todos os estudantes estavam em igualdade de oportunidade. E o pessoal agarra com garra, né? Agarrou com vontade aquela coisa. E o desempenho de todos os alunos estão iguais. E outra coisa interessante é que imaginava, se eu dizia assim, né, os arautos que achavam que não podia dar certo, não podia levar os negros e negras à universidade, que não haveria uma acolhida do ambiente universitário. Pelo contrário, é uma acolhida, é um abraço da comunidade universitária a essa causa de levar os... É uma forma... O mestre Juveni falou um negócio no início, em relação à capoeira, que é o Estado buscando reparar um pouco da perseguição. A política de cotas é uma política de ação afirmativa que vai ao encontro de tentar reparar um pouco, um beicinho de pulga, da perversidade de mais de 380 anos de escravidão que o país experimentou. E é uma política que deve ser eterna? É uma política que deve durar um tempo, como durou a Lei do Boi. Vocês já ouviram falar da Lei do Boi, né? Você já ouviu falar da Lei do Boi? A Lei do Boi reservava 50% das vagas dos cursos de ciências agrárias para os filhos de proprietários de terra ou aqueles estudantes das escolas técnicas agrícolas. É verdade que aqueles estudantes e os filhos de proprietários de terra, os fazendeiros, não eram negros, não eram pretos nem pardos. Então, ela durou um tempo e acabou. Assim que a gente quer também a Lei de Cotas. Nós queremos ter pilotos de avião, nós queremos ter médicos, engenheiros, advogados, nós queremos ter o assento de toda a nação. A nação brasileira, ela é preta, é parda, é branca, é indígena, é cigana, é quilombola, e eles, e todos esses segmentos que compõem a nação, devem compor todos os assentos da nação. Os assentos da direção, da administração pública, das grandes empresas, para a gente poder ter em todos esses lugares, né? E a capoeira não é só para os negros, né? Como o Mestre já falou, capoeira hoje é praticada por todos. A cultura negra não é a cultura dos negros, é a cultura negra, mas é de toda a nação. Então, é isso que a gente quer. Vamos até definir um pouquinho mais o que hoje se considera a cultura negra, porque a diversidade é enorme, né? E, realmente, a capoeira, já tem muito branco praticando capoeira. 140 países. É, e muitos países lá fora estão fazendo um maior sucesso a capoeira. Agora, voltando à questão da discriminação, da perseguição, ainda existe algum tipo de discriminação em relação à capoeira, ou, sei lá, algum tipo de intolerância ligada à religião, alguma coisa assim? Tem diminuído, mas existe. Ainda existe. Hoje, o idoso, quantos idosos entram no programa da capoterapia e com conhecimento errôneo da questão da cultura negra e tudo, que já liga a várias discriminações, como a questão do negro, a religião. E a gente tem que criar estratégia para mudar isso. Mas ainda há muita discriminação. Porque em tolerância religiosa, a gente tem presenciado, infelizmente, várias manifestações, né? Em relação a centros espíritas, em relação ao de Umbanda, quebra-quebra, muitas vezes, agressões. É verdade. Isso daí, infelizmente, ainda acontece. Eu acho que esse ano de 2011, que a ONU destinou como o ano internacional dos povos afrodescendentes, ele dá a dimensão que a preocupação de combater o racismo, combater a xenofobia, também não é uma preocupação só do Brasil. É uma preocupação que hoje alcança a organização das Nações Unidas. Nós vimos aquele jogo lá na Rússia, quando jogaram uma banana para o Roberto Carlos. Ora, que agressão estúpida. Poxa, é uma banana da intolerância. E o fim do racismo está nos objetivos do milênio, né? Está nos objetivos. Então, essas ações de combater o racismo, combater essas intolerâncias, elas não podem estar afastadas da gente em nenhum instante. A proposta disso é bom que se diga que o Brasil inteiro vai terá, daqui para o fim do ano, inúmeras caminhadas de combate à intolerância, e exigindo o respeito pela sua opção religiosa. No Rio de Janeiro acontecerá no dia 18, e nos outros estados acontecerão inúmeros dias, haverão essas caminhadas, que são muito interessantes, porque reúne-se ali religiões de matriz africana, católicos, protestantes, todos que querem o respeito e a liberdade religiosa. Tem mais uma pergunta aqui de telespectador, mas eu só queria saber, assim, no âmbito da fundação Palmares, ou também o que vocês consideram cultura negra hoje? Porque tem, a gente viu o jogo da Serrinha no nosso vídeo, que é uma tradição, vem lá da Angola, é uma tradição africana que veio para o Brasil, mas foi se diversificando muito, tem manifestações que vão do samba, funk, rap, ao gospel, sei lá, porque o negro-americano evangélico que trouxe, também veio para cá essa cultura. Exatamente, então, assim, o que que... Reggae, reggae. O âmbito, isso tudo é considerado cultura negra? E a gastronomia também, tudo isso é gastronomia. E o samba, e a dança? Nós vamos trabalhar, não vou dizer ainda, porque estou trabalhando algumas ações na fundação que nós estamos produzindo, planejando, algumas conversas que já começamos a fazer com algumas secretarias, nós vamos produzir uma ação muito interessante no campo da dança para a cultura negra ser mais valorizada ainda. Vamos aqui a uma pergunta de Jorge Oliveira, é de Brasília, ele pergunta, o que a Fundação Palmares tem de previsão para desenvolver a cultura dos quilombolas da região de Cavalcante e Goiás? Aqui, essa região é uma região maravilhosa. Os calungas, nós temos, enquanto uma ação, que a Fundação Cultural Palmares é um órgão do governo que tem a responsabilidade de certificar as comunidades quilombolas. E essa responsabilidade, para certificar, para dizer, é quando a comunidade quilombola se diz que é quilombola, são aqueles membros daquela comunidade, daquela região, que se autodeclaram. Após esse instante dessa certificação, inicia-se todo um processo junto ao INCRA e todo um processo por demais órgãos do governo para poder assegurar políticas públicas, do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, enfim, por parte de todos, que vão levar as políticas públicas. No caso aqui de Cavalcante, tem uma ação que nós da Fundação Cultural Palmares já iniciamos a negociação, mas objetivamente não é uma atribuição específica da Fundação Cultural Palmares, mas estamos trabalhando. Acreditamos que aquela região ali, aquela estrada que vai ligar todas as comunidades quilombolas, é uma estrada longa, já tem um projeto pronto, e nós estamos buscando, junto aos demais órgãos do governo, os recursos necessários para poder cortar aquela estrada e facilitar o acesso, construir as pontes necessárias, porque nós sabemos que facilitando os acessos para Vão de Almas, Cavalcante e as comunidades quilombolas ali, nós vamos garantir qualidade de vida e garantir até o escoamento da produção do que eles têm, e isso vai seguramente estar envolvido na economia criativa e a cultura servindo como um veículo para poder, mais que veículo, uma ponte e um veículo para poder levar o conforto e a qualidade de vida para todos. Bom, o nosso tempo está se esgotando, eu vou dar dois minutos para cada um, para as considerações finais. Mestre Gilvan, por favor. Nós colocamos muito a questão da ginquena do afeto. Eu gostaria de terminar com a mensagem desta campanha que nós fazemos, que é, você já abraçou seu filho hoje? Um menino de voz tímida, de olhos cheios de admiração, pergunta o pai, quando é que ele retorna no trabalho? E diz, pai, quanto o senhor ganha por hora? E o pai, no gesto severo, responde, escuta aqui, meu filho, isto nem sua mãe sabe, não me amola, estou muito cansado. Mas o filho insistente persiste na pergunta e diz, mas pai, por favor, diga quanto o senhor ganha por hora? A reação do pai foi menos severo e ele respondeu, eu ganho três reais por hora, meu filho, eu ganho três reais. E nisso o filho sorriu dentro e diz, então, papai, o senhor poderia me prestar um real? O pai, novamente, cheio de ira, tratando o filho com maior brutalidade, responde, então, esta era a razão de você querer saber quanto eu ganho? Vá dormir, não me amole mais. Já noite alta, o pai começou a pensar o que havia acontecido. Sentiu culpado? Quem sabe o filho precisasse comprar algo? Querendo descarregar a culpa da sua consciência doida. Foi até o quarto do filho, em voz baixinha, perguntou, filho, está dormindo? Ao que o garoto respondeu, sonorento e choroso. Não, pai, aqui está o dinheirinho que você me pediu, um real. Muito obrigado, papai, disse o menino alegre. E retirando mais dois reais, que estavam lá da sua cama, numa caixinha de moeda, que ele tinha juntado ao longo do tempo. E falou, agora já completei, papai. Agora eu tenho três reais. O senhor poderia me vender uma hora do seu tempo? E quanto os pais de família, que pedem os filhos, simplesmente por falta de um abraço, de um carinho, de um afeto, de uma palavra amiga. Será que precisamos de mais polícia, de mais delegacia, de mais presídio, de mais viatura, para acabar com essa violência? Ou precisamos do grande mutirão para recuperar o maior patrimônio que nós temos, que é família? Família ainda é o maior patrimônio que nós temos. E se cada lar tiver afeto, carinho, diálogo, compreensão, dificilmente um jovem sai dessa estrutura para esse mundo violento aí fora. Obrigado. Muito obrigada. Eloy. Bem, ao longo desses últimos anos, houve um tanto de avanços para a população negra brasileira. E eu quero me prender em um dos documentos, que é o principal documento que sintetiza todas as possibilidades de inclusão social, de igualdade de oportunidades entre negros e não negros, que é o Estatuto da Igualdade Racial. É um documento que eu chamo a todos a se apropriarem desse conteúdo, pensarem como esse documento pode alterar a realidade do nosso país, para poder assegurar a presença de negros e negras em todos os ambientes da nossa sociedade, nos meios de comunicação, no mundo do trabalho, no mundo do empreendedorismo, na segurança do acesso à terra e ao direito dela, na proteção das religiões de matriz africana, na educação com as ações afirmativas, que são aquelas ações que podem sustentar as cotas na universidade ou outras políticas para poder garantir o ingresso de jovens negros e negras na universidade. Quer dizer que esse documento, que é o Estatuto da Igualdade Racial, é o documento que pode estabelecer as condições para o Brasil ser mais igual, mais fraterno e todos terem acesso em igualdade de oportunidades aos bens econômicos e aos bens culturais produzidos até aqui. É um documento para igualar a nação, para igualar o Brasil. Muito obrigada. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as políticas de valorização da cultura negra e a erradicação da miséria. Agradecemos a presença de nossos convidados, Eloy Ferreira de Araújo, presidente da Fundação Cultural Palmares e mestre Gilvan Alves de Andrade, criador da capoterapia e presidente do Instituto Ladainha de Capoeira. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube www.youtube.com barra tvnbr e pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri